E para nos ajudar a perceber melhor tudo isto, junta-se agora em direto por videochamada Liliana Reis, docente da área das Relações Internacionais do Sociologia da Universidade da Beira Interior. Boa noite, seja bem-vinda. Que leitura é que podemos fazer da mensagem de hoje de Perigogine? Disse que não queria derrubar o regime, mas também concretizou que não assinou qualquer acordo com a defesa russa. Em primeiro lugar, aquilo que nós observamos foi uma tentativa de justificação perante a opinião pública russa daquilo que tinha sido a sua ação. Aliás, ele disse que não marchámos para depor a liderança, não demonstrámos hostilidade, mas fomos atingidos por mísseis e helicópteros. Este parece-me o primeiro ponto, da legitimação da ação. O segundo ponto foi apresentar, de certa forma, aquilo que é o seu projeto de intenções. E o seu projeto de intenções atual, e ele revela, que não foi assinado qualquer contrato. Aliás, passámos as últimas horas a discutir se na verdade ele iria para a Biela-Rússia, se não iria. Aliás, já há informações até que esteja a ser construído um campo para albergar alguns membros do grupo Wagner e que ele, na verdade, tinha aceito ir para a Biela-Rússia. Ora, aquilo que ele veio expor é que não aceitou qualquer acordo. E, por fim, que me parece o terceiro ponto mais relevante do discurso de Prigozine, é aquilo que ele apresenta para o futuro. E, na verdade, aquilo que ele apresenta para o futuro, apesar de, aliás, nós termos visto a alteração, ele no início, aquilo que pretendia era quase que um aparente golpe ministerial. Aliás, como a vossa peça mostrava, o alvo das críticas de Prigozine sempre foi o ministro da Defesa, Shoigu, e o comandante das forças, Garazimov. E aquilo que se mostra, agora, na outra parte do discurso, é que, na verdade, ele revela também as fragilidades. E, por isso, é quase um projeto de intenções. Porquê? Porque ele diz que, não obstante nunca ter, nunca ser da sua intenção, a tomada do poder, e que isto não se tratava sequer de um golpe de Estado, ele refere que expôs e revelou os sérios problemas de segurança do país. Podemos dizer, professora, que testou o poder de Vladimir Putin? Eu não diria que tenha testado o poder de Vladimir Putin, mas, ainda ao encontro deste terceiro ponto que eu falava, ele expôs claramente as vulnerabilidades do ponto de vista da segurança interna da Rússia, nomeadamente por percorrer quase 700 quilómetros, ter tomado, não tomou efetivamente, mas ter assegurado parte do controle de duas cidades muito importantes e ter ficado a praticamente 200 quilómetros de Moscovo. E, por isso, aquilo que ele hoje veio dizer no discurso, e parece-me que este discurso foi muito para a opinião pública interna russa, aliás, até porque ele sentiu o apoio a quando da retirada, e parece-me que, efetivamente, aquilo que ele quis foi justificar-se e legitimar a sua ação, por um lado, mas também apresentar as debilidades com as quais se confronta o sistema de segurança russo. E que reação podemos esperar por parte do presidente russo? O Kremlin diz que estará por horas, ainda hoje, uma declaração de Vladimir Putin. Poderá haver aqui alguma ação de força para que a imagem de Putin não saia fragilizada? Neste momento ainda não conseguimos antecipar aquilo que serão as palavras de Vladimir Putin. Aquilo que nós observámos no sábado foi que, na verdade, Vladimir Putin, quando falou, foi para acusar Prigozine de traição, e não era traição em ele, era traição à Rússia, à mãe Rússia, por um lado, e por outro lado, para dizer que estes atos terroristas, aliás, colocou Prigozine como um terrorista e que iriam ter consequências. Ora, passado algumas horas, nós percebemos que Vladimir Putin tinha, efetivamente, colocado o interlocutor, neste caso Lukashenko, aqui a tentar mediar um possível acordo. Isto são, aliás, eu estou a tentar mapear aquilo que foram as últimas horas e com os dados que dispomos. Repare que, neste momento, e por isso a prudência cautela também de muitos líderes ocidentais, como a vossa peça também mostrava, reflete-se exatamente por esta informação estar muito dispersa. Agora, aquilo que foram as palavras de Vladimir Putin no seu discurso depois desta ação intentada por Prigozine. Aquilo que nós podemos antever, e com muita prudência, é que, mais uma vez, provavelmente Prigozine será colocado no sítio, digamos. Ou seja, o que neste momento Vladimir Putin procura é também não diluir demasiado aquilo que são as atenções em relação ao seu poder. De que forma, professora, é que a Ucrânia pode capitalizar todo este caos gerado na Rússia? Pois, aquilo que eu também referi é que, repare, a morte de Prigozine torná-lo-ia um mártir para alguma população russa. E isso também Vladimir Putin quer afastar. Agora, relativamente à Ucrânia, e respondendo concretamente à questão que me colocou, há aqui também um grau de incerteza, mas depois desta fragilização aparente do regime russo, é provável que haja um reforço da repressão a nível interno, exatamente para afastar qualquer tentativa de insurreição, por um lado, que já se tinha também observado em Bolgorod, não pelo Grupo Wagner, mas pelo Corpo de Voluntários Russo e pelo Movimento Pela Liberdade, por um lado um aumento da repressão interna, e a nível do Teatro de Operações da Ucrânia, também não seria surpreendente que a campanha militar russa fosse reforçada. Exatamente, porque neste momento tem que apresentar resultados. Aliás, a visita de Shoigu, não sabemos se foi hoje, mas pelo menos o vídeo foi divulgado hoje, revela que não há pretensão por parte do Kremlin de substituição do Ministro da Defesa, nem de enfraquecimento das operações. Muito bem. Professora Liliana Reis, obrigada pelos seus esclarecimentos neste Fala a Portugal. Boa noite.